Muito bem senhoras e senhores, vocês acompanharam aí Exclusivamente a drenagem da água da garbosa O arrefecimento Lembra que eu falei pra vocês que a gente coloca o aditivo Tava rosinha e tava Mas ele parece que vai perdendo a cor com 20 mil quilômetros Esse aqui não era o bardal na época se eu não me engano Era aquela que a gente usava antigamente Parafluo concentrado com água Muito bem Vamos aproveitar que tem que tirar a bomba injetora pra fazer revisão E já vamos tirar o radiador E já vamos tirar a bomba E já vamos colocar o bardal agora Pronto pra uso aí, certo? Com 20 mil quilômetros A vantagem é que pelo menos não tem nenhuma sujeira Aquela coisa que parece barro Beleza? Então vamos acompanhar aí, guerreiros Mais um vídeo da garbosa Remoção, instalação da bomba injetora Para reparar vazamento Gostou desse vídeo aí? Gostou dessa introdução? 20 mil quilômetros, olha como é que a água ficou aí Quer saber mais? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores, saltações Aqui quem vos fala é o Netão e o Mix Agora ele já veio fazer fatiguesa Eu vi a sua perna, o Netão e o Netão Seu jombro, ele estava na posição de derrubar Agora depois que você sentou, eu travei ela Tá forte É muito bife Tá bom O judoka big E vamos começar agora mais um PDA O seu canal de caminheta desclassear Aí claro, da garbosa Seguindo a revisão que a gente fez Todas as vezes você vai fazer alguma viagem, guerreiros Curta ou longa, não importa Se você estragar o carro a 20 quilômetros de casa Dá transtorno Não tanto quanto muito longe Mas dá transtorno também igualmente Fiz aquela checagem ali de saída E descobriu-se esses defeitos Que vocês estão acompanhando a resolução Mas vamos lá, o que vocês querem ver É a camionete Certamente que sim E no comando do ataque, ele mesmo O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Garrado na orelha Guerreiros, foi já feita a remoção do radiador E como vocês viram na introdução do vídeo Embora a água esteja bem limpinha Eu ainda assim, eu vou Dar uma lavada no sistema E vou passar a colocar o bardal Pronto pra uso aqui Pronto pra uso E vamos ver como é que mantém Só 20 mil quilômetros Depois, olha lá Tá rosinha? Tá, tem o tom rosa Mas você pode ver que tá bem transparente essa água Mas, tá limpa Não pode ficar aquele barrão monstruoso Que a gente vê aí Que não é barro, é ferrugem Aí vocês entendem Aquela cor Aquela cor Que parece uma lama Bem Bem molenga ainda Então, foi feito já A troca do óleo Do motor Seu no outro serviço E aí eu ia fazer essa viagem De cento e Por volta de cento e cinquenta quilômetros Pra ver uma camionete Claro, eu vou falar pra vocês Eu quero andar de garbosa Pra gente ver se a gente chega Um milhão de quilômetros E aí Aproveitei Tá com trezentos e dezenove Seiscentos e Deixa eu ver aqui A gente fez a grande revisão dela Com trezentos mil E aqui tá com trezentos e dezenove Quatro, quatro, nove Beleza? Aí Tá arredondando aí Tá com trezentos e vinte mil Então com os vinte mil Vinte mil km após a grande revisão Deu essa Deu essa manutenção aí Mais fora da curva Que é a manutenção da bomba injetora Beleza, guerreiros? Vamos tirar fora Levar lá nosso amigo Jocimar Fazer essa manutenção Vou fazer um esforço gigantesco Pra gente ir lá Levar ela Pra vocês Poderem ver A Como faz teste de bomba Então e aí Foi feito Freio Pastilha Disco Pastilha Eu não me lembro exatamente Qual foi a última vez Que a gente trocou Pastilha dela Mas deve ter no canal aí O disco Como eu comentei Se eu não me engano Foi trocado Bem próximo da compra Beleza E aqui Vamos tirar a bomba Pra tirar a bomba injetora Tem que tirar a frente do motor Soltar as correias Tirar a correia dentada Tudo Desmonta tudo Aí coloca A peça Show de bola Então vocês vão acompanhar Aqui daqui a pouco A gente tira a bomba Mostra pra vocês Fora ali Onde estava o vazamento Nós leva lá pra testar E ver A solução Do problema Certo guerreiros Então mais um vídeo De garbosa E aí Como eu estava falando Pra vocês Esse vídeo aqui Se a gente viajar No sábado Se a gente for sábado Agora Ficar pronto Sei lá A bomba injetora Geralmente é Tá certo Oito guerreiros Retomando o raciocínio Se a gente viajar sábado Se a gente viajar sábado Aí Então Domingo Hoje é uma segunda-feira Tô tirando Termina a bomba Essa semana Vai domingo De manhã Esse vídeo aqui da bomba No outro Da viagem Pra ficar na ordem cronológica Beleza E claro Dante essa semana Eu vou conversar com o cara Que tá com a minha net Certinho Ver se é a possibilidade De ver no sábado De manhã Pra gente sair E interar Um milhão de quilômetros Com a garbosa Vai começar agora E aí Eu fico imaginando As pessoas querem sempre Ter o carro Com baixo quilometragem Nisso Vamos buscar O carro com baixo quilometragem Eu tô querendo Que a garbosa Intere um milhão de quilômetros Sensacional Muito bem Vamos acompanhar E eu falo Pra vocês Mais detalhes Serviço da bomba injetora Certo? Certo Guerreiros Olha que legal 20 mil quilômetros Depois Olha como é que A corredentada fica Tá vendo aqui Olha lá 20 mil quilômetros Depois Olha a sujeira Que é produzida Aqui no sistema Da corredentada Vocês tão vendo? E a corredentada Tá aqui Aí a gente fica naquela Coloca uma nova Ou não coloca 20 mil Já tirou a correia Botou a mão Enfim Deixa eu colocar uma correia nova Né Guedes Pra garantir Lurias e crianças Tem quanto tempo? Tem dois anos Daquele serviço Olha aí Tá vendo? Aí aqui Tá vendo a sujeira? Claro Aí na hora Que tirar a bomba injetora A gente vai fazer o que? Vai dar aquela lavada Em tudo Lavar a correia Lavar o alojamento O tensor Não precisa trocar O tensor Tá Nossa Novinho Tem 20 mil quilômetros Tá? Viu? O malvindo O turma dos malvindo Eu tô falando Que eu trocaria A corredentada Só preventivamente Tem 20 mil quilômetros Tranquilamente Vai pra 50 mil Fácil Mas já que tá desmontado Enfim Entenderam o que eu tô falando E agora o tensor Não, o tensor Vai ficar esse mesmo Olha aí Ele aí Ah, do bairro no Evo? É Ah, tá Olha a carteira do MIG Olha lá Olha só Aqui, ó Eu vou entregar pra você O seu chaveiro Bairro no Evo MIG, manda entregar Cadê o dinheiro? Mostra sua carteira Olha lá Ó, o MIG tá cheio Olha o dinheiro dos cartão Olha aí Olha o cartão de cartão Do MIG que tem Olha lá o dinheiro Lá, ó Olha o dinheiro aí Da carteira do MIG Tá vendo? Olha lá Tem cartão Mostra aquele Que você vai mostrar Mostra lá Pra eles verem Olha aí Olha o que é cartão Olha lá Olha os cartão do MIG Olha que tem cartão De crédito, hein, MIG Olha aí Olha o cartão De crédito do Palmeiras Que carteira Top essa sua, hein Esse cartão Do Dedé Esse cartão Vestido do Dedé O Gazinha Também do Gazinha Tem aí? É Não É a carteira Velha do Gazinha Agora ele tem uma nova Ah, e ele E essa é a sua agora É, agora é o meu Não, beleza Muito bem Senhoras e senhores Temos aqui A bomba injetora Da Hilux Modelo Garboso Guerreiros Olha aí Tá aqui Nasceu E é menino Não, a bomba injetora É menina, né Muito bem Guerreiros O primeiro vazamento Era bem aqui Tá vendo? Tá até mais limpo A gente colocou A roela de borracha Aqui Mas aí quando vazou Aqui Veio de cima Aí como a gente Ficou na dúvida Faz o seguinte Tem um vestígio De óleo Vamos levar Pra revisar Certo? Bomba densa Toyota Obviamente Original, né 22105D-170 Essa é a bomba injetora Do modelo Garboso Essa é a peça Que isso? Essa é a peça Olha aí Aqui ó Naquela dica Sabe aquela dica De aumentar a potência Do modelo Garboso? Aumentar não, né Devolver a potência original É bem aqui O pedal do acelerador Como ele é meio curvado Assim ó Ele vai perdendo o ângulo E ele para de puxar o cabo Tá vendo? Quando você pisa lá Puxa aqui ó Você acelerou Certo? Você acelerou aqui ó Você acelerou lá Ele Am 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 E aí Ele tem que encostar Nesse parafuso Que é o limitador Esse parafuso Que é o limitador Olha lá Ó Se você tiver pisando O acelerador na tábua Ele fica longe Assim ó Tá vendo? Bem aqui ó Olha lá Ó Ele fica longe assim Pode ser que o seu acelerador Esteja amassado Só você pegar ele embaixo Assim Puxar para cima Com a mão Como eu mostrei Naquele vídeo Que apareceu card Em cima Aí Beleza? Então guirilhos Estou vendo aqui A bomba Tem uns sinais amarelos Aqui Tem uns lápis Originais ainda Originais Ou pelo menos De alguma revisão Enfim Vou mandar essa bomba O nosso bombista E assim que ele tiver Pronto lá Fazer os testes Ele vai fazer o reparo Vai ajeitar tudo Tirar o vazamento Já vou falar Para dar uma limpeza nela Já dá uma geral nela Já está fora Vamos dar uma geral Aí quando estiver no jeito Lá A gente vai lá E filma na bancada Lá para você entender Um teste de bomba injetora Show de bola? Então guirilhos Olha aí Esta é a bomba Do modelo Garboso Certo? Aqui vai a polia Aqui vai a polia Corredentada Passa por aqui Vamos lá na caminhonete Vamos lá Que eu vou mostrar Para vocês Muito bem De reis Aqui está A frente do motor Certo? Aqui o alojamento Da corredentada E a bomba injetora Fica bem aqui Passa por aqui Aquela ponta Que eu mostrei Que fica a polia Tá vendo? Passa por aqui A polia Fica aqui Corredentada Passa aqui E ela fica Naquele alojamento Ali Bem ali Assim Aquele espaço Ali Com as conexões Certo De reis E aqui O radiador Da Master Cooler A gente falou Que é monitorar ele Ser Não é isso 20 mil quilômetros Olha que interessante Guerreiros Que coisa Né? Olha só Essa aqui A gente Tirou água Limpinha Mas por dentro É aquela cor E ferrugem Tá vendo? Guerreiros Com 20 mil quilômetros Aí eu falo pra vocês Se a gente não troca água Ah, tá limpinha Olha aí dentro Do radiador Se bem que isso aqui É do radiador É do bloco Alguns anos Sem trocar água Periodicamente Faz esse tipo de situação Agora vamos dar Uma lavada Do radiador E colocar de volta ali Ó o Mico Tomando um cafezão Aí ó Essa caneca Se eu não me engano É lá do Marcão Das caneca Hein? Entendeu, guerreiros? Então vamos Já fazer essa troca de água Vamos fazer tudo isso aí Beleza? Nota 10, né? Nota 10 Serviço de bomba injetora Na garbosa Garbosa, bomba injetora O nome desse vídeo aqui Vai ser Garbosa, bomba injetora Garbosa Que fatiguiza Senhoras e senhores Muito bem Temos aqui O nosso grande amigo Jocimar Que é um grande amigo E é um bombista grande E um grande bombista Também Olha só Beleza, Jocimar Aqui está A bomba da garbosa Como eu prometi Para vocês Vim aqui do Jocimar Falei Ó, quando você ligar Ela na bancada Você Me chama lá Que eu vou fazer o teste Ele já fez o reparo Do vazamento Jocimar, o vazamento Fala para o pessoal O que que Deixa eu ficar para esse lado aí Deixa eu vir para cá Guerreiros Vamos lá É o vazamento aqui O que que acontece O vazamento Que nós tínhamos Na sua bomba Está no dispositivo De partida frio Correto Dentro tem um anel E automaticamente Com o tempo Resseca E dá vazamento É natural Acontecer isso Então o que que a gente fez Como você pediu Para a gente fazer Coloquei a bomba Na bancada Tirei o vazamento Rodei ela Para a gente ver Volume de injeção Pressão de transferência E avanço Tudo ok Acabou o vazamento E é esse Show de bola E aqui o vazamento Que tinha Era aqui embaixo Que a gente tentou Arrumar na oficina Com o seu auxílio Através de vídeo Certo E aí só que Apareceu outro Aí eu falei Vamos tirar Para você fazer Uma geralzinha nela Certo O que que a gente fez Até agora Interessante O que que a gente Vai fazer Eu vou colocar Para abordar ela Vamos fazer Carga total Para a gente ter uma ideia De como que funciona O processo da bomba injetora Então a bancada Simula o funcionamento Do motor lá Correto A carga total Que pede hoje Para ajuste Dessa bomba injetora Cotação total Todo acelerado 1200 RPM Na bancada Lembrando que 1200 aqui Reflete 2400 Lá no motor Porque é o do Entendeu Em torno de 50 A 60 De injeção Vamos fazer A expectativa nossa A 60 Atender A 60 A 60 A 60 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou resumir com uma palavra, nota 10. É o que a gente sempre espera, né? E deu exatamente entre 50 e 60. Eu estou vendo aqui algumas diferenças. Essa quarta bureta aqui está quase 60 e as outras estão um pouco mais distantes. Essa é a diferença aí? A diferença é que a gente encontra na própria tabela de ajuste da bomba injetora, que se chama dispersão. O que acontece? Nem todos os cilindros vão injetar da mesma maneira. Por quê? A gente vai ter uma perda no cano, a gente vai ter uma perda no porta-valva, que é composto e mola, é tudo mecânico. Então, isso pode vir a dar desgaste. E é onde acontece esse fator que dá uma certa dispersão. A dispersão que eu posso ter é de 5,6 óleo para mais ou para menos. Está dentro da sua verança na tabela. Show de bola. Um negócio, Neto, bem lembrado agora. Lembra que você me questionou referente a esse dispositivo, né, Gabinete? Exatamente. Eu queria perguntar dele agora para você. Tem uma transmissão de pensamento. Porque você me falou, Jacimar, tem umas mangueiras ligadas na bomba injetora, água. Será que alimenta a bomba? Já pensou a água alimentando a bomba? Eu falei, é para resfriar a bomba? Tá, gente. Começando da seguinte maneira. Esse dispositivo, em lugares muito friosos, que não é o nosso caso, né, aqui dentro tem uma cera. E essa cera, quando esfria o clima, ela automaticamente adianta o ponto de ingressão da bomba. Auxiliando na partida rápida. Além das velas acessadoras, ela adiantando, automaticamente a caminete vai pegar com maior facilidade. E com o motor entrando em funcionamento, entra-se a água do sistema de arrefecimento dentro desse dispositivo, fazendo a cera dilatar e voltar ao ponto original de funcionamento. Sensacional. Então, quer dizer que quando está fria, a cera está endurecida, ela adianta o ponto de injeção da bomba injetora. Quando o motor entra em funcionamento, que a água do arrefecimento entra por aqui e sai, ela aquece a cera. E é o ponto original de trabalho. Sensacional. Guerreiros, olha só. Eu estou falando de um caminete ano 2000, certo? Que o arrefecimento é usado para corrigir ponto da bomba em determinadas situações de trabalho e temperatura. E muitas pessoas não colocam aditivo, gente. Olha só a importância do aditivo do radiador, até para a bomba injetora funcionar. Se você fala isso num vídeo, Josimar, que o aditivo do radiador ajuda o funcionamento de uma bomba injetora, tem gente que tira onda com você, chama de mentiroso e tal. As pessoas não entendem, cara. Olha só. Vocês estão vendo aí? E assim, o que que acontece? É um dispositivo que passa água. É uma carcaça de alumínio. Automaticamente, se você deixar só água, corre o que for corrosão e assim por diante. O aditivo vai ajudar nessa parte de não deixar corroer as peças de funcionamento principal do veículo, entendeu? Então, há necessidade, sim, de ter aditivo no motor e não adianta falar que não tinha. Há necessidade, sim. E nós, repito, Josimar, é um caminete de 2.000, Josimar. Olha só, cara. É impressionante, né? Só que assim, o sistema de funcionamento, como era injeção indireta, nos lugares mais frios, a dificuldade de partilha era muito grande. Então, eles auxiliarem a entrar em consenso assim, vamos fazer um dispositivo na bomba que adianta o ponto e vamos colocar a vela aquecedora. E por mais que seja 2.000, funciona otimamente bem. É um trem que resolve o problema dos caminetes. E a maioria do pessoal pega, ah, esse trem é estranho que eu vou tirar fora. A maioria do pessoal isola. Eu já não concordo com essa ideia, entendeu? Eu também não. O que será que é semelhante atrás semelhante? Eu falo, pessoal, pode isolar isso, pode isolar aquilo. Cara, arruma seu carro preventivo, aditivo do radiador. Você vai usar, a caminete tem 22 anos de usgueiros. Tá aí, tá funcionando até hoje, perfeitamente. Tá aqui o Josimar. Eu também não gosto de capar nada a caminete. Eu arrumo ou vende a caminete inteira logo. A manutenção, né? A manutenção adequada, deixar as peças corretas, o funcionamento. Porque o engenheiro não ia desenvolver um sistema. Claro que a gente sabe que tem coisas que fogem da loja. A Maró que tá aí pra isso. Nem entramos em muitos detalhes, mas assim. Nesse caso, cara, funciona certinho. E esse dispositivo vem aplicado no sistema Bosch. Essa bomba Zexcel denso nas Ivecos funciona ultimamente bem, entendeu? Então é um dispositivo legal. Legal demais, guerreiro. Síntese funcional. Portanto, guerreiros, a bomba da Garbosa tá aqui, testou. Tá na tolerância. O vazamento a gente corrigiu aqui lá na oficina. Mas teve eu falei, vamos tirar pra fazer uma revisãozinha. Já fez, tá tudo bem, obrigado. Ele vai acabar de ajeitar aqui e eu mando buscar em seguida. Beleza, guerreiros? Então, repito. Aqui, em Sinop, a parte de bomba e bico, que é um setor que eu mexo na oficina não faz. Quem faz pra gente é EDC. Eletro de Iocente de Josimar. Um grande bombista. Um bombista grande. Olha a altura dele. Pé de mim. Olha aí. Por isso que eu falo que tem um grande bombista. Tem bomba e bico. Esqueceu de crescer. Entendeu? Lutador de Gilzito e tudo, guerreiros. Então, gente, gostaram. Eu falei pra vocês, vamos fazer um esforço pra ir lá mostrar a bomba da Garbosa. Tá aqui uma parte do laboratório dele, tá? Aqui é o de bomba, guerreiros. Tem o de bico, que é do outro lado aqui, né? O de bico eletrônico. Faça um esforço pra você conhecer. Vamos lá. A parte como o rei, vamos lá. Vamos lá. Aproveitando que estamos... Separou os setores. A gente colocou a parte de bomba e unidade de um lado. Porque faz mais barulho e assim por diante. E a parte de como o rei, a gente colocou separadinho uma sala menor com as maquininhas pra fluir melhor o serviço. Entendeu? Não, foi do bico. Tá vendo que resolveu aqui, ó? A bancada de teste. O trabalho aqui todo. Mais equipamentos aqui, ó. Oficina. O pai dele aqui, ó. Família que trabalha unida, permanece unida. Ó, aquele pontô lá, ó. Ó lá. Quem tá vendo, né? Olha só. Ah, tem aqui. Bom dia, bom dia. A sala de reparação de cobaldeiro. Essa é a parte eletrônica. Por quê? A gente deixou isolado. Exilina todos os equipamentos. Faça sete de manuseio pros meninos. Fazem bancada tudo separadinho. Porque é algo mais criterioso. Então, tem que estar 100% organizado. Bombo e bico já é algo criterioso. E tem que ser feito com extrema cautela. Aqui já é um degrau acima. Passa acima. Então, é isso. Neto, eu fico grato pela sua visita. Nossa empresa. Você tá de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso é um diferencial enorme. Você tá fazendo. Admiro o seu trabalho. Continue. E só tem que dar resultados maravilhosos. E obrigado pela visita. E o que precisar da gente, estamos aí. Pra resolver o problema e auxiliar nossos amigos. Quase que eu chorei aqui. Mas faltou pouco, cara. Se eu não fosse um bruto velho. Ninguém estava aqui. E eles gostaram aí. Aqui é uma enciclopédia da rejeição disso, hein? Aqui é uma enciclopédia. A gente tá tentando aprender. A cada dia que passa. São de bola, hein? Prometido. Estamos aqui. Beleza? Vamos seguir lá na garbosa agora. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos fazer a instalação da bomba agora aqui na garbosa. Olha aqui. Essas aqui, ó. São as duas mangueiras de arrefecimento lá da bomba. Daqueles. Fazendo barulho, Guido. Do meu lado. Aqui, guerreiros. Essas aqui são as duas mangueiras de arrefecimento que vão lá na bomba. Aí se eu falasse num vídeo que o arrefecimento até prejudica até a bomba. injetora, eu tenho certeza que um monte de juninho, de merdeiros, de zeba, ia falar que eu tava de migué. Ia não falar ou não ia? Você ia falar assim, ó, gente, arrefecimento, tem que ter água limpa. Porque até a bomba injetora necessita de água limpa. Certo? Então, guerreiros, aqui, ó. Ó a bomba injetora aqui. Da garbosa. Então, as mangueiras, uma entra aqui, outra aqui, ó. Uma entrada e um retorno, certo? Entra aqui, faz aquele comando da cera que o Josimar falou aqui, ó. Nesse módulo aqui. E sai. Entra aqui e sai aqui. Tá vendo, guerreiros? Até nisso, água de arrefecimento tem que estar perfeita por causa do... Do... Desse sistema da bomba injetora aqui. Interessante, né? E outra coisa. Deixa eu dar uma palavra aqui. Nas Hilux até de 99 pra trás, 98, 97, 96. A conexão da água lá, pra bomba, é essa aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? E aqui a conexão aqui. A bomba antiga não tem essa conexão. Entendeu? A bomba antiga não tem essa conexão dessa água. Portanto, esses... Essa conexão de água aqui, ó. Ela... Se você vai conseguir achar das 2 mil e diante. Aí, o que você faz? Como não tem o sistema da água da bomba, você só isola isso aqui. Você coloca essa conexão nova e isola essa mangueira. Beleza? Mas daqui a pouco, quando a bomba estiver no lugar, eu vou explicar melhor pra vocês esse sistema dessa água aí. Show de bola? Muito bem, senhoras e senhores. Olha só a bomba injetora da garbosa no lugar. Certinho. Serviço Top Gun. E eles, mostrando pra vocês aqui, ó. Agora de lado, olha as 2 mangueiras aqui da conexão de água. Tá vendo? Essa aqui é uma delas. Sai da válvula termostática. E a outra é na derivação aqui, ó. Bem aqui, ó. A derivação é essa aqui, ó. Essa peça. Aí, se a sua caminete for de 98 pra trás, não vai ter essa conexão aqui, ó. Essa derivação. Que vai pra bomba injetora das 99 em diante. Como eu sempre falo pra vocês, essa é uma atualização de geração. Que a Toyota desenvolveu pra essa bomba injetora. Então, aquilo que eu sempre falo. O ápice das caminetes. Na modelo garbosa, o ápice é a 2000 e 2001. Que tem essa... Todos esses mecanismos, essas atualizações. Aí, essa peça vai bem aqui, assim, ó. Ela vai bem aqui, assim, ó. Bem aqui. Tá vendo? Deixa eu mostrar ela lá. Olha lá, ela lá. Aquela aqui, ó. Se a sua caminete for de 98 pra trás, não vai ter essa conexão aqui. É só isolar. A mangueira aqui é só isolar. Certo? Que não... Essa peça aqui, só fornece assim agora. Não fornece mais sem a conexão. Só assim. Portanto, só isolar ela. Aí, nas 90... 2099, 2000 e 2001, ficou original. Então, as mangueiras entram aqui com enriquecimento. Fazem lá aquele trabalho na cera de avanço da bomba. De acordo com a temperatura, pra manter a caminhonete no melhor ponto possível de funcionamento. E eu repito, guerreiros. Se eu falasse num vídeo que a bomba injetora também necessita de água do arrefecimento pra funcionar perfeitamente, muitos EBA iam criticar, não ia? Mas temos nossa autoridade em bomba injetora aí, o Jocimar, pra falar sobre isso aí. Nota 10, né, guerreiros? Muito bem. E a corredentada resolvemos colocar uma nova, tá vendo? Coloquei uma novinha aí. Tá com 20 mil quilômetros? Tá. Mas, guerreiros, daqui 30 mil tem que trocar. Ah, coloca uma nova aí, pronto. Beleza? Tá, correia, correia. Show de bola? Vamos ver se nós terminamos até sábado. Se der, até sábado, domingo, vai lá. Se não... Muito bem, senhoras e senhores. Para finalizar o serviço da garbosa, vamos abastecer. 7h30? 7h20. 7h20. Aqui no posto do Texas aqui. Ó, o posto do Texas tá investindo pesado, ó. Aumentou a frente ali. Ali vai ser um atendimento só de carro. Ali vai ser uma nova ilha. As novas ilhas de bomba ali só para gasolina. E aqui caminhão e caminhonete, esse lado aqui. Vocês até conheceram o dono do posto já em vídeo, não já? Então, guerreiros, como eu falei para vocês, ó. O tanque tá meio. Olha lá. Tanque meio. 319,467. Estou sendo para testar agora. Ah, falei isso. Coloquei aqui um cheirinho novo, ó. Que dá novinho aqui, ó. Nossa, pensando em um negócio bom. E é o cheiro da garbosa que a gente comprou ela, então. Aí, guerreiros, vamos bater o tanque aqui. Vou falar para vocês. Meio, a gente enche. Eu vou tirar fora esse adesivo aqui. Vou puxar ele fora. E vou colar aqui. Ele já chegou os adesivos. Então, o próximo vídeo vai ser montagem de acessórios na garbosa. Beleza, guerreiros? Vou dar uma lavada nela agora. Agora, vou pintar esse aqui de preto. Vou dar uma... Vamos fazer uma... A próxima imperenquetada. Beleza? Vamos dar uma volta aí agora. Na volta, a gente encerra o serviço lá. E ficou top essa aula da bomba injetoria. Não ficou, guerreiros? Fala a verdade. Sensacional. E não se esqueça. A primeira lapada do bico, você para o negócio. Não, já falei, cara. O que eu estou falando com vocês agora? A dica. Lapinou, você para. Muito bem, senhoras e senhores. Temos aqui a garbosa com o serviço pronto. Olha, bomba injetora. Agora funcionando. Já testamos. Ficou o serviço top gun. Achei top gun aqui novamente. Quis filmar o top, hein? É o melhor filme do ano, hein? Vou falar para vocês. Top gun, Maverick ou Top gun 2. É o melhor filme do ano, hein? Muito bem, senhoras e senhores. Vocês viram aí? Os componentes foram mexidos, né? O teste sensacional. Que aula do Josimar, hein? Que aula. E aí, tá pronto. Eu aproveitei, tô aqui com a redentada. Ah, deixa eu falar para vocês. Olha isso aqui. Mangueira nova. A mangueira que a gente colocada aqui estava estufando. Falei, não. Vamos colocar nova logo. Já ensinei, né? Estufou, troca. Mangueira com 20 mil quilômetros estufou. Então, troquei. Trocamos lá. Beleza, guerreiros? Aqui é o radiador novo. Pessoal pergunta o Master Cooler. Esse radiador aqui, ó. 20 mil quilômetros. Tá aí. Se bem que eu morro com radiador, é para durar muito mais que isso, né? No mínimo, 200 mil quilômetros em um radiador desse. Sabe o que eu percebi? Eu coloquei agora o bardal pronto para uso, guerreiro, certo? Vamos, olha lá a coloração dele ali. Eu coloquei o bardal pronto para uso e percebi que parece que um fiozinho de cabelo na temperatura baixou, hein? Um fiozinho de cabelo. Impressionante. E monitorando aquela junta de campo de válvula da Sabó. Viram aí, ó? Aquele vaza aqui. Lembra do vídeo da Sabó? Tinha um vazamentão aqui em cima. Acabou, ó. Certo? Acabou o vazamento. Olha lá. Não temos mais vazamento aqui. Sensacional, né? Então, guerreiros, é isso aí. O vídeo agora, a garbosa está pronta. Vamos ver se essa semana a gente consegue ir lá ver aquela caminhonete. Se não conseguir novamente, a gente segue ver o dia que vai fazer para fazer o vídeo da viagem. Então, guerreiros, essa semana, se tudo der certo, teremos um vídeo de domingão. Recapitulando aquela dica. E resolve as duas mangueiras aqui e entram lá na bomba, naquele lugar lá. Certo? A mangueira. Deixa eu virar o pescoço, tá? Do celular aqui. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. Eu tenho certeza. Eu falo que não vou fazer de novo. Eu só me chamo de repetitivo, mas eu gosto de deixar claro. Vamos falar a verdade. Se eu falasse num vídeo que o arrefecimento influenciava numa bomba injetora, um monte de Zé Fizinho aí. Zé Fizinho não. Um monte de Zeba, Juninho, Nonô, Naná, Merdeiros. Todos esses caras aí iam falar o quê? Falar que eu estava inventando, não sei o quê. Como um dia, vocês lembram, um maluco falou. Que aluxo não tem retorno naquela direção. O cara é maluco. O cara não deixa ser maluco. Entendeu? Maluco. Então, a gente vê. Se você falasse, ó, a bomba injetora, cuidado. A bomba injetora tem influência da água do arrefecimento. Por isso, tem que andar com o arrefecimento com aditivo, gente. E dica do Netão, para com essa mania de ficar fora da internet. Ah, 5 litros d'água, coloca água do ar-condicionado, coloca água disso, água daquilo, água da fonte. Para! Agora temos pronto pra uso, gente. Pronto pra uso, antigamente, era difícil ter. Agora tem... Acabou. Colocou o pronto pra uso, resolveu. Acaba essa polêmica da água. Qual água usar? Coloca o pronto pra uso. Show de bola. O Toyota é pronto pra uso, aí. Pronto. A maioria das marcas vem pronto pra uso. Por que será? Então, guerreiros. Fica essa dica aí, beleza? Então, vamos... Vamos... Ah, outra coisa. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai daqui a pouco, beleza? A gente vai daqui a pouco, não. O próximo vídeo da Garbosa vai ser instalando o... O melhor, assessorando adesivo e tudo. Colocando adesivo, colocando... A parte de acessórios que eu pedi pra ela vai ficar nos estilos de top. Vai ficar top, hein? Nota 10. Sensacional, gente. Sensacional. Beleza? Olha aqui, chegou um cliente ali, olha lá. Um SW4 ali. E... Mulher Maravilha tá entendendo ele. Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Eu também vou mostrar pra vocês aqui. Não, já mostrei já. Então, é isso aí. Vamos... Próximo vídeo, colocamos a senhora na Garbosa. Show de bola? Vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Os meninos vão colar. Vou ver se eu levo lá. Se a gente faz aqui. Fique de olho no canal aí. Fique de olho no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Olha aí o ponteiro da temperatura da Garbosa. Vocês estão vendo? Como eu comentei no vídeo que ele voltou um fio de cabelo. Ele esfriou um fio de cabelo. Quem tá percebendo isso aí? Já tá quente. Certo? Olha lá. Um fio de cabelo pra trás, ó. Com aditivo novo. Aditivo pronto pra uso. Pois é. Interessante, né? Interessante, né? Interessante, né?